Essa é mais uma pastora no paredão Com sua linda safadeza Eu pedi vulgação, abastecer a mesa Ligar o paredão com sua linda safadeza Ela é enxacada com cerveja Abastece aqui a mesa Ela é chapada com cerveja E abastece aqui a mesa E ela é chapada com cerveja Abastece aqui a mesa Ela é enxacada com cerveja E abastece aqui a mesa E tu pergusa? Eu cheguei no forró, na maior confusão A mina tudo louca batendo a raba no chão Eu cheguei no forró, na maior confusão A mina tudo louca batendo a raba no chão Eu pedi vulgação, abastece a mesa Ligar o paredão com sua linda safadeza Eu cheguei no forró, na maior confusão A mina tudo louca batendo a raba no chão Jota, S, teclas, S, L, F, S Bora amanhear teu filho, bora pro pergunto Sou de publicidade, é prece Olha o suído do S É mais um composição Então bota a pressão Chegou a novinha de cabelo cacheado, cintura de filão Com o teu rebolado, corpinho de modelo Chama na atenção Os cara fica louca e ela desce até o chão Chegou a novinha de cabelo cacheado Cintura de filão Com o teu rebolado, corpinho de modelo Chama na atenção Os cara fica louca e ela desce até o chão Ela gosta de beber, vai, voou de pá, gelo de água, de coco, ela gosta de eu sentar Essa mina é top, pode crer, o nome dela agora vou mostrar pra você Yeah, amizu paredão, amizu paredão, essa mina é muito top, vai descendo até o chão Amizu paredão, amizu paredão, essa mina é suingada, vai descendo até o chão Yeah, amizu paredão, amizu paredão, essa mina é muito top, vai descendo até o chão Amizu paredão, amizu paredão, essa mina é suingada, vai descendo até o chão J.S. Tecla, P.W. de rugações, município de rugações Isso é pra tocar nos paredões, vai Chegou a novinha de cabelo, cacheado, cintura de filão Com o teu rebolado, corpinho de modelo, chama na atenção Os cara fica louco e ela desce até o chão Olha aqui, pegou a novinha de cabelo, cacheado, cintura de filão Com o teu rebolado, corpinho de modelo, chama na atenção Os cara fica louco e ela desce até o chão Ela gosta de beber, vai Voou de pá, gelo de água, de coco, ela gosta de eu sentar Essa mina é top, me pode crer, o nome dela agora vou mostrar para você E é amizu paredão, amizu paredão, essa mina é suingada, vai descendo até o chão Amizu paredão, amizu paredão, essa mina é muito top, vai descendo até o chão E é amizu paredão, amizu paredão, essa mina é muito top, vai descendo até o chão Amizu paredão, amizu paredão, e essa mina é muito top, vai descendo até o chão Isso é swing, isso é a composição do Corro do BF, Ciberi e Santana, menino Meu parceiro JS Tecla, esse mina defende Meu parceiro Pinto Percurso, estudo Sousa Publicidade Isso é pra tocar na rádio, zumbi, dos palmas, do mundo Meu parceiro JS Tecla, esse mina é muito top, vai descendo até o chão Olha o piseiro aí menino, isso é Bery e Santana, Forro do BF E o swing, o JS Tecla É o Bery que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só nem me arrumar problema Pediu que eu te botar, eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bato, mata pão É o Bery que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só nem me arrumar problema Pediu que eu te botar, eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bato, mata pão É o Bery que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só nem me arrumar problema Pediu que eu te botar, eu boto com pressão Pediu que eu te botar, eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bato, mata pão Vou botar com pressão 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 Eu vou botar com pressão Pediu, é safado e vai botar tu pra tremer Quero ver tu balançar quando o grave bater Isso é frizeiro Bora, precisa recurso, menino E tudo o seu já publicidade Isso é pra tocar nas paredes automotivas, meu filho Olha o swing do B.S. apaixonado Isso é pra tocar nos corações Não dá Quanto mais eu tento, mais eu quero chorar Vivo na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu Já vi que eu não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Tentei mais uma chance, quero te provar Nega, eu te quero Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Por favor, volta pra mim Sua música Tentei mais uma Tentei mais uma Tentei mais uma Tentei mais uma neighborhood Tentei mais uma Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Olha o piseiro do BS E o swing de JS Teclas Mais uma composição Então chama pro piseiro E joga água no terreiro Que hoje tem desmanteio O rio vai ser grande E vou voltar pra casa bebo O paredão no talo Tem que respeitar Eu não tô bom e vou me desmantelar E joga água no terreiro Que hoje tem desmanteio O rio vai ser grande E vou voltar pra casa bebo O paredão no talo Tem que respeitar Eu não tô bom e vou me desmantelar Respeita, respeita Piseiro de paredão A norminha tudo louca Rebolando o rabitão Respeita, respeita Piseiro de paredão A norminha tudo louca Enfinando o rabitão E respeita, respeito Piseiro de paredão A norminha tudo louca Enfinando o rabitão Respeita, respeito Piseiro de paredão A norminha tudo louca Isso é swing, hein? Rádio, zumbi, dos palmares Repressão, puxou, souza, publicidade Juntos e misturados Joga água no terreiro Que hoje tem desmanteio O rio vai ser grande E vou voltar pra casa bebo O paredão no talo Tem que respeitar Eu não tô bom e vou me desmantelar Joga água no terreiro Que hoje tem desmanteio O rio vai ser grande E vou voltar pra casa bebo O paredão no talo Tem que respeitar Eu não tô bom e vou me desmantelar Respeita, respeita Piseiro de paredão A norminha tudo louca Rebolando o rabitão Respeita, respeito Piseiro de paredão A norminha tudo louca Enfinando o rabitão Respeita, respeito Piseiro de paredão A norminha tudo louca Enfinando o rabitão Respeita, respeito Piseiro de paredão A norminha tudo louca Rebolando o rabitão Cê dá divulgações, meu filho, tamo junto Jair Estrela, é o homem, é tensão E divulgações J.S. Tecla Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a cada um, guiando o rabitão Eu sou no rei do Mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de sapada, jogando o mundo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não caio nesse batim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não caio nesse batim Desliza, desliza, vai jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Desliza, desliza, vai jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Bora J.S. E se enxergar, se você for do verso no swing, hein? E se você for do cristal Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a cada um, guiando o rabitão Eu sou no rei do Mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de sapada, batendo o mundo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não caio nesse batim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não caio nesse batim Desliza, desliza, vai jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Desliza, desliza, vai jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Esse é o piseiro do B.S. Pra tocar nos sonhos, automotivo, papai Chama na bota, hein? Esse é pra tocar nos corações apaixonados Isso é bem solta na forró do B.S. JST é classe, intercursa Falou que ia ligar e não ligou Que o lobo da sua vida era eu Tomei da minha mãe e não me amou Tomei os dois desaparecer Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Então pra você Ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Eu não aguento mais me iludir E o pior é que eu não sei dizer Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim 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 Eu não aguento mais me iludir Olha o swing, olha o swing Isso é VS, CBS JS, Pé, Clás Isso é Bé, Santana, Arroja Chegou o fim de semana Aumenta o paredão E as novinhas tudo louca Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Aumenta o paredão E as novinhas tudo louca Pra quicar o rabetão Vantagem regressiva Pode contar com baixo 4, 2, 2, 1 E joga! Rabetão no chão Rabetão no chão Pé, se não vinha Tua mão no paredão Disse, rabetão no chão Rabetão no chão Quicar novinha Com a mão no paredão Disse, rabetão no chão Rabetão no chão Tese, novinha, ensinando Rabetão Disse, rabetão no chão Rabetão no chão Quicar novinha rebolando Rabetão Olha o swing Chegou o fim de semana Aumenta o paredão Aumenta o paredão Minhas alvinhas tudo louca Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Aumenta o paredão Minhas alvinhas tudo louca Pra quicar o rabetão Vantagem regressiva Pode começar o combate 4, 3, 2, 1 E joga! Rabetão no chão Rabetão no chão Desse, novinha, com a mão no paredão Disse, rabetão no chão Rabetão no chão Desse, novinha, com a mão no paredão Disse, rabetão no chão Rabetão no chão Alvinha fica louca pra quicar Rabetão no chão Rabetão no chão Onde se desce, novinha, com a mão no paredão Bora pro sigo Lá em Peúna, São Paulo Curtindo a gente Tá melhor de mistar Estúdio Souza, publicidade Repressão mundial Olha o piseiro aí Que se é Berença Tá na forma do B.S., hein? JST classe Se liga, galera No que eu vou te falar A onda do momento é fazer eu voar Se liga, galera Receba aí nos peitos As novinhas, dois dias Tudo dança no piseiro Se liga, galera No que eu vou te falar A onda do momento é fazer eu voar Se liga, galera Receba aí nos peitos As meninas, dois dias Tudo dança no piseiro Respeita, respeita O desmanteio Novinha, tudo louca Tudo dança no piseiro Respeita, respeita O desmanteio As novinhas, tudo louca Tudo dança no piseiro Respeita, respeita O desmanteio Novinha, tudo louca Tudo dança no piseiro Respeita, respeita O desmanteio E as novinhas Hoje em dia tudo dança no piseiro Vai JST, meu filho Bota carro do outro lado Isso aqui é pra tocar no palio do Jato Montinho Isso é o fim e pés, viu? Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o cuar Se liga galera, receba aí no peito As meninas hoje em dia tudo dança no piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o cuar Se liga galera, receba aí no peito As meninas hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, respeita o desmanteiro As meninas hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, respeita o desmanteiro As meninas hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, respeita o desmanteiro As meninas hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, respeita o desmanteiro E a novinha doiria, tudo dançando o piseiro Chama, Jô, pra isso, vai! Irtute Souza, povo do estado A de um zumbi dos palmares, hein Manda o parceiro que percusta Aí se garante, isso é porró do B.S., hein Pra tocar nos paredões automotivos Ele já viu esse roxinho, você fez do outro E toda noite você soma e feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá rodando seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até cê gosta dele, mas você não ama E o que está faltando lá? Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado suado e gostoso não tem Ele não tem, ele não tem Ele não tem, por isso na noite você vem Vem pra cantar comigo, meu parceiro Jair Estefan Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá rodando seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele Até gosta dele, mas você não ama E o que está faltando lá? Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Chama na pegada do BS É pressão, babai Show Vai no sininho do BS JS teclas Eu vou fazer uma festa mais top da quebrada O som de paredão e a novinha na saada Vamos tentar o grave que o Beri chegou Aumenta o som de paredão que a putaria começou sentando Sentando, vai, sentiu E se o ninguém é esse, nega, puta que pariu Olha, sentando, sentando, sentando e rebola Sentou de tanta força que tremeu a raviola Olha, sentando, sentando, sentando e sentiu E se o ninguém é esse, nega, puta que pariu Sentando, sentando, sentando e rebola Sentou de tanta força que tremeu a raviola Paredão estressado Sentando de tanta força que tremeu a raviola Olha, sentando, sentando, sentando e sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Olha, sentando, sentando, sentando e rebola Sentou de tanta força que tremeu a raviola Esse swing aqui é pra tocar no paredão ao comodismo Esse é o pideiro ousado Ó, o B, S, T Lanta, S, teclas E perculta, siga lá E destruiu o show da publicidade Se tu pedir o swing, toma nos peitos E se a B, S, T, L, S, T, L, S, T Hoje é sexta-feira, dia de torrão Salário da bicuda em rapariga Com uma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda é mesmo Mastiga abelha com mel Hoje é sexta-feira, dia de torrão Salário da bicuda em rapariga Com uma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda é mesmo Mastiga abelha com mel Manda foto faz belado Com três no mantel Sextou, sextou, sextou Que eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Que eu sei E já que já sextou Tu vai sentar mais uma vez Olha o swing assim, ó E pra cantar comigo O parceiro Jair Estrela E se a peça E hoje é sexta-feira, dia de torrão Salário da bicuda em rapariga Com uma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda é mesmo Mastiga abelha com mel Manda foto faz belado Com três no mantel Hoje é sexta-feira Dia de torrão salário Da bicuda em rapariga Com uma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda é mesmo Mastiga abelha com mel Masta foto faz belado Com três no mantel Sextou, sextou, sextou Eu sei Sextou, sextou, sextou Eu sei Sextou, sextou Eu sei Eu sei Repressão Mundial Já despeio tudo lindo E o Zinho que já tece em teclas E o Severo Santos na Forro do VS E o Estúdio Souza por Luiz SNAD Pinto Percursa Solinho descarado vai fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo pro buchão Isso é forró do VS E o sonho de DJ é esse teclas Agora eu fiz percurso, meu filho, isso é pressão Eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Solinho descarado vai fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo no bumbum do chão Paredão seu doidinho, paredão dalas É pra tocar no sol com o meu filho, meu filho Eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo no bumbum do chão Rigo divulgações, meu filho Hora de julgar esse piseiro, papai Isso é sorinho, hein? Isso é forró do S.J.S.P. Rigo Rigo Amém. 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 Amém.